A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, nº 820, e deixe a sua casa mais segura. Desde a sexta-feira, 21 de outubro, a Brigada Militar realiza na região sul do Estado mais uma fase da Operação Avante. A operação deve se estender até o dia 31 de dezembro deste ano e abrangerá 87 municípios do sul do Estado, incluindo os municípios de Tapes e região, que terão a segurança reforçada por 300 policiais militares que farão ações focadas no combate ao abjato, crimes de fronteira e na divisa do Estado. O secretário de Segurança Pública do Estado comentou a estratégia. Nós entendemos, isso é uma adesão estratégica da Secretaria, com a Brigada e também com a Polícia, de trabalhar muito em cima de operações, que são ações durante um curto espaço de tempo, ou médio espaço de tempo, com objetivo específico. O abjato na metade do sul é um problema gravíssimo, não só grave do ponto de vista das pessoas que sofrem o dano, mas eu conheço muitos proprietários rurais que estão vendendo as suas propriedades ou estão transformando as suas terras férteis e produtivas em uma plantação de eucalipto. Isso é um prejuízo, é um dano à economia do Rio Grande. Então, nós temos que enfrentar o abjato. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto